A gente vai jogar com o DC, antes de ver lá, quando a gente está com a linha de espetra, que é só o número que eu lembro. Os meninos e os meninos. Os maiores sempre tocam 4x0, aí a gente deixa a gente trocar aí, a gente tem pesado, pra não ser assim. A gente pode ir lá com esse ponto. Pra que aí? Todos. Pode ser. Pra que? Pra que? Pra que? Pra que!